Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. E aí galera, aqui é o Leon da Central e agora vou contar pra vocês as últimas novidades do mundo dos games. Bora lá então? Tempos atrás, quando o Wonder Boy 3 foi lançado, por aqui no Brasil saiu um título de Turma da Mônica, o resgate. E agora que saiu o Wonder Boy The Dragon's Trap, que é um remake daquele jogo, uma equipe composta por três fãs e modders brasileiros, recriaram aquele game da Mônica de 1993, nesse que saiu agora em 2017. Os modders converteram e refizeram todos os desenhos e animações com a cara da turminha do limoeiro. E o resultado é um jogo muito lindinho e com aquele ar bem nostálgico para nenhum fã dos personagens do Maurício de Souza colocar defeito. A modificação está disponível para download nos links da descrição do Drive ou do Mega e é só seguir os passos descritos no documento Leme para poder fazer essa mod. Ah, e para essa nova versão é também necessário ter o Wonder Boy The Dragon's Trap comprado na Steam. E para o mod retrô, há o run do título original. Só não cesta agradecer a Victor Hugo Castro, Thais e Marco Antônio para essa linha de homenagem à turminha do limoeiro. Apesar da DLC The Master Trial de The Legend of Zelda ter saído recentemente e ter agradado muito os fãs, grande parte ainda almeja algo mais focado na história e parece que será bem isso que a próxima expansão, The Champions Ballad, irá oferecer. Quando foi anunciada na E3, muita gente acreditou que seria uma prequel que permitiria controlar os campeões de diferentes raças. Mas é exatamente o contrário, uma vez que The Champions Ballad se passará após o final do game e ainda será protagonizado por Link. Foi confirmada a expansão que ela terá novos desafios e uma nova história, além de que trará também novos equipamentos, incluindo a camiseta da Lagosta do Link em Wild Waker. The Champions Ballad não tem data prevista para lançar, mas estima-se que seja para o final deste ano. A gente até tenta ser maduro na sociedade, mas daí chega as Havaianas e sabota toda essa maturidade que a gente queria ter. A Havaianas lançou em seu site oficial dois novos modelos dos clássicos chinelos com o tema que é o chinelo do Mario Bros. Algumas lojas físicas já apresentaram em seus acervos os novos produtos dos números 33 ao 46, todo coloridinho e temático com os personagens que adoramos, e já estão esgotados no meio online desde que a notícia já foi para o ar. Poxa, mas nem saiu o chinelo, já está esgotado? Olha só, o valor sugerido é de R$ 41,90 cada par, e este valor não inclui custos de fretes caso seja uma compra online. Até agora não temos notícias se haverá mais modelos para chegarem à linha, e muito menos sair de uma coleção limitada. O que vamos torcer é para que não seja. Se você quer desfilar com uma Havaiana do Mario por aí, é bom ficar de olho no site e nas lojas físicas, já que agora parece que o mundo virou fã de Mario e também quer usar esse chinelo. Mesmo estando essa friaca do demônio, não dá para negar que todo mundo vai querer essa Havaiana do Mario. Players de PC estão bem habituados com o fato de poder enviar presentes digitais para os amigos pelo Steam, apesar de não ser um recurso que os consoles não usam, e ninguém sabe os motivos de não fazê-lo. Porém, como as coisas mudam e evoluem, parece que a Microsoft está querendo levar esta função para o Xbox One. A informação foi dada pelo vice-presidente da Xbox ao responder um tweet de um fã, que o questionou de o quão longe estariam de poder enviar presentes a um amigo da live. Ibarra respondeu que não está nada longe. Infelizmente não há detalhes sobre o assunto, mas é bom saber que o recurso está nos planos para a plataforma da Microsoft. Poxa, presentearam a Big E deve ser o padrão em todas as plataformas, você não acha não? Lembra que ontem mesmo falamos sobre a questão de honra, que Brennan Green, criador executivo de Players Unknown Battleground, disse sobre o terminar o jogo em até 6 meses? Pois é, esquece aí que ele já regou. Green já desmentiu a promessa e vai adiar o jogo um pouco mais. Poxa, algo além dos 6 meses prometidos. O criador não deu uma razão específica, tampouco um mês exato para o lançamento, que até então era outubro. Battlegrounds agora tem previsão de lançamento para até o final de 2017, se não ficar para depois, que nem ele falou de novo agora. Poxa cara, mas falou ontem. Atenção para os fãs vampiriscos, uma ótima notícia. A série de Castlevania mal apareceu no catálogo da Netflix e os produtores já estão pensando na segunda temporada. Que fôlego, não? Segundo o Deadline, a próxima temporada irá conter 8 episódios, o dobro dessa primeira temporada recém-lançada. Porém, não há detalhes sobre alguma trama. A série Castlevania é produzida pela Frederator Studios e escrita pelo autor do best-sellers de quadrinhos, Warren Ellis. A primeira temporada já está no catálogo da Netflix e a segunda tem previsão para chegar em 2018. Corre lá para você ver que está bem bonito e bem sanguinário, digno de uma série de vampiros. Desde sua introdução, o lado cooperativo de Zombies sempre fez sucesso na franquia Call of Duty. E com certeza não vai ser diferente com Call of Duty World War II. Até o momento não há detalhes sobre o modo de jogo, mas parece que isso vai mudar. O perfil oficial do Twitter revelou uma imagem promocional e ainda anunciou uma data de revelação completa do modo Zombies para o dia 20 de julho, durante a San Diego Comic Con 2017. O tweet diz, eles estão chegando. Preparem-se para a revelação mundial da nova e distorcida visão da Sledgehammer Games dos Zombies de Call of Duty na Comic Con. É aquele velho e ótimo clichê de nazistas fazendo experimentos e dando muita coisa errada, gerando, é claro, zumbis como sempre. Interessante, não é não? Destiny 2 já está para sair. E já pode-se dizer que muitos erros cometidos no primeiro game estão sendo devidamente corrigidos no segundo. Luke Smith, diretor do game, informou que a dificuldade é um dos elementos que dessa vez foi balanceada, já que em Destiny 1, muitas vezes a experiência era fácil e sem impacto algum, mas isso irá mudar em Destiny 2. Smith também disse que algumas atividades terão um loadout travado, assim que começar o game. A dificuldade, especialmente no auge do jogo, foi algo que foi pensado para ser mais desafiador. Nesse caso, é provável que o diretor estivesse falando sobre os desafios de Osiris, já que lá os players mudavam o equipamento para enganar os oponentes. Mas a cereja do bolo realmente será a narrativa. Smith alegou que muitos jogadores não entendiam a razão de realizarem determinadas tarefas, indo para um lugar tal ou fazer tal coisa, o que fez o enredo, que claramente tinha sido muito explorado, ficasse raso e não cativasse o player a emergir no mundo de Destiny. Pode-se dizer que Destiny 2 terá uma campanha bem mais focada em sua trama, tal que tantos outros jogos normais o fazem. A pergunta é se o foco na trama será a redenção do primeiro ou um verdadeiro tiro no pé da franquia. Vamos conferir. Para quem conhece Half-Life, certamente entende o que é um número proibido. E adivinha só, o dito número será utilizado em Half-Life, A Place in the West, Chapter 3, The Pit. Ok, não é o Half-Life 3 que a galera esperava, mas já estamos em algum começo, parece que a Valve está aprendendo a contar até 3. Olha só, se você desconhece, A Place in the West é uma HQ digital que se passa entre o primeiro e o segundo episódio de Half-Life. Até o momento, a série conta com dois capítulos, com o terceiro para sair agora em 21 de julho. A HQ acompanha a trama de Albert Kempinski, que está em busca de sua filha sequestrada. A obra explora o universo de Half-Life, além das aventuras vividas por Gordon Freeman no game. Será uma dica de confirmação de Half-Life 3? Absolutamente improvável. Ou não? Enfim galera, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar e de compartilhar a Central com seus amigos. Nós estamos no Facebook, Twitter, Discord, Patreon e Apoia-se. A Game for Fun está patrocinando a Central e você pode checar as promoções incríveis que só a Game for Fun tem, clicando no link na descrição, beleza? Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho